Você é do tipo de pessoa que trabalha para ganhar dinheiro? Ou do tipo que faz o dinheiro trabalhar para você? Enquanto a maioria das pessoas precisa trabalhar muito para ganhar algum dinheiro, há um pequeno grupo que faz o dinheiro trabalhar para si. Você sabe como entrar neste grupo utilizando os recursos que você já possui? Então você precisa fazer o curso de gamificação de finanças pessoais com a jogada. Você irá aprender a usar um tabuleiro em que cada peça do jogo representa um recurso que vai trabalhar para você. Seja ele o seu dinheiro, seus bens, seus conhecimentos, suas experiências de vida, seus talentos ou suas redes sociais. E você vai aprender a manter o seu balanço patrimonial atualizado. Uma carteira de aplicações com uma estratégia de longo prazo de previdência privada. Seja jogador, não seja peça. Instituto A Jogada Gamificação de Negócios.